Uma das principais características de uma democracia é a transparência. Por meio dela, o cidadão pode acompanhar, opinar e até mesmo denunciar como vem sendo administrado os recursos públicos. No Brasil, esse acesso é garantido na legislação, com a Lei da Transparência. Já aqui no Estado, com a plataforma Ceará Transparente, é possível, com apenas alguns cliques, assistir de forma detalhada quais são as receitas e as despesas da administração estadual. Acompanhamento que pode ser feito principalmente com os investimentos feitos no combate à pandemia da Covid-19. O Ceará está entre os primeiros lugares na qualidade de transparência de dados sobre a situação epidemiológica no Brasil, de acordo com a plataforma Open Knowledge Brasil. Assim como também as informações sobre a aplicação dos recursos no combate à pandemia que estão disponíveis no portal Ceará Transparente, que atingiu a marca de 6 milhões de acessos no mês de março. Só nos três primeiros meses de 2021 foram mais de 600 mil acessos. A ferramenta funciona desde 2009 e tem como objetivo facilitar a busca de informações e dados públicos para o cidadão. Isso demonstra que o papel do controle social vem ganhando força dentro do Estado e segue sendo incentivado. Nós temos duas abordagens. Primeiro a de transparência ativa, em que nós fazemos a gestão do Ceará Transparente, uma ferramenta tecnológica que permite os órgãos e entidades do Poder Executivo disponibilizar uma série de informações ao cidadão. E o de transparência passiva, em que o cidadão pode solicitar outras informações que não são disponibilizadas de forma proativa, mas se for de interesse do cidadão, ele pode fazer essa solicitação também através da mesma ferramenta. Obrigado. Obrigado.